Fala Bássio, um abraço, prazer estar falando contigo, acho que posso dizer por todos, até da imprensa, que ficamos muito felizes com a tua volta e que você tenha muito sucesso nesse teu retorno, uma sequência saudável em campo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua recuperação, cara, mas não no sentido dos trabalhos físicos e de fisioterapia, mas na parte psicológica, porque a gente sabe que esse tipo de lesão, esse período afastado, mexe muito com o jogador, mexe muito com a família. Como é que foi essa parte psicológica, como é que você administrou a tua cabeça nesse período longe dos gramados? Aqui é Antônio, repórter da Rádio Ornal. Obrigado Antônio pela mensagem. Como você falou, é uma situação difícil para qualquer jogador ficar afastado por mais de meio ano, mais de seis meses afastado, é difícil. Passa muitas coisas pela cabeça, até você ter momentos que duvida se vai voltar a jogar no mesmo nível. Mas acreditando sempre no trabalho aqui da fisioterapia, dos médicos do clube, Minha família que tem me dado um apoio muito grande, eu acho que foi uma parte importante também, sempre pensar no dia a dia. Quando você tem uma lesão assim, não adianta pensar muito daqui a um mês, a dois meses. É sempre pensando nesse dia, nessa semana, o que você tem para melhorar, e aí vai indo. Foi difícil, mas graças a Deus estou aqui voltando novamente com meus companheiros. Leandro Bárcia, sucesso para você neste retorno aos gramados. Você esperava em sua volta encontrar o time em uma situação tão complicada em vários aspectos. Como está hoje? Isso lhe preocupa? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. A gente sabe que não está em uma situação boa, é claro que a gente está preocupado, mas eu acho que a palavra correta é ocupado, tentar melhorar, tentar treinar mais do que antes, tentar fazer o nosso melhor dia a dia, e que no final de semana a gente possa conseguir três pontos, não é o que mais estamos precisando, mas eu acho que é uma preocupação normal que pode acontecer no time, e a gente está com a cabeça boa e com boa energia para tentar tirar os pôr dessa zona aí. Bárcia, bom dia. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco. Quando você se lesionou, você perdeu boa parte da reta final da temporada passada. No entanto, mesmo assim, ainda terminou o ano com um dos artilheiros do time, com sete gols na oportunidade. Agora você volta com o brasileiro na metade e com um ataque em baixa. Apesar dos números serem ruins, apenas oito gols em 18 jogos, isso te dá um gás a mais para recuperar o espaço do time titular? Como vem sendo feita essa cobrança entre vocês e o setor ofensivo em busca da melhora? Abraço. Não, acho que a gente sabe que não está bem no campeonato, na parte ofensiva, mas meus companheiros vêm se dedicando, vêm fazendo sua parte. Claro que a gente tem muito para melhorar, mas eu trabalho para melhorar eu como jogador, não pensando se meus companheiros estão bem ou não. Eu acho que a gente aqui tem competência, tem que melhorar sempre, mas isso não é uma motivação para mim, que meus companheiros não tenham em um bom momento. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto para todos melhorar. Bárcia, bom dia, grande abraço para você. Aqui quem fala é o repórter Tassos Michel, da Rádio Transamérica. Alguns atletas que tiveram a mesma lesão que você, eles falam que é difícil retomar o processo de confiança, de fazer um movimento mais brusco, até mesmo de uma dividida. Como é que você se sente nessa questão da confiança em fazer todos os movimentos? Obrigado. É verdade, é uma lesão que você tem um pouquinho de receio na volta. Acho que aos poucos você vai ganhando, vai voltando ao normal. É claro que é difícil voltar, mas minha cabeça sempre ficou boa, com bom pensamento, energia boa, que tudo ia acontecer de boa maneira. Acredito que aos poucos, voltando a jogar, vou me encontrar com o meu melhor nível. É difícil voltar, claro, mas a gente precisa, eu preciso jogar, preciso pegar confiança novamente e acredito que só jogando mesmo que vou voltar ao meu melhor nível. Então, é difícil essa parte do receio, como você falou, da dividida. Mas a gente tem que ir, tem que ir, não tem jeito, pensando sempre em positivo. Bom dia, Basti, aqui quem fala é David Saboia, do Jornal do Comércio. Nesse período que você esteve fora se recuperando dessa grave lesão no joelho, o que foi mais difícil para você superar? Conta para a gente um pouco mais sobre esse período que você esteve em recuperação da lesão. Grande abraço, muito obrigado. Eu acho que o processo todo é difícil, mas eu tenho que falar de um momento, é no momento do jogo, quando você está em casa, sentado, deitado, fazendo o que puder, nos primeiros dias de muleta, assistindo o jogo e sabendo que você não vai poder jogar por um tempo longo. Eu acho que essa parte é mais difícil, não conseguir ajudar meus companheiros e estar em casa tentando me recuperar. Você recebeu essa nova comissão e esse novo técnico em relação à língua, em relação a tudo. A gente sabe que você já está há um certo tempo no Brasil, mas você vinha trabalhando com treinadores brasileiros. E ainda em cima do Gustavo Florentini, como o grupo vem lidando com essa nova metodologia de trabalho. A gente está vendo muitos treinos intensos em dois turnos, entendeu? Então, qual a análise do grupo inicial, a recepção, como foi esse primeiro contato do Gustavo Florentini com o grupo do esporte? É a minha primeira vez aqui, desde que estou no Brasil, que eu pego um treinador estrangeiro, falando a minha língua. É claro que é bom para eu me comunicar com eles, mas aqui todos os treinadores do Brasil têm me tratado muito bem. A verdade é que eu não posso falar nada mal deles, então acho que por essa parte é só pela língua mesmo. E depois a adaptação com a nova comissão técnica, acho que está sendo muito boa. O grupo está muito confiante de que a gente pode dar a volta para cima logo. Eles também têm passado uma energia muito boa, os treinamentos estão sendo muito intensos, como você falou. A gente tem alguns treinos em dois períodos e é isso aí que vai sacar a gente dessa situação, né? É treinando, trabalhando e botando o trabalho no dia do jogo.